Vamos lá, os três ali, o trezinho. Por Deus, eu não vou tomar o celular, mas eu não vou tomar o filme, né? Oh, esse vai ser o lugar, exatamente. Qual? Ele não gosta de ver o mundo. É aquele que ele pegou o outro? Ele não vai comprar o outro. Será que é uma turista particular? É a minha pergunta do nada. O que você gostaria de fazer? O que você gostaria de comprar? O que você gostaria de comprar? O que você gostaria de comprar? Oi, amor. Gente, o que é isso? É tipo... Você não põe a ronda? Honestamente, eu diria a mesma coisa, mas eu não estou assistindo. Ah, isso está ficando um pouco mais perto de casa. Eu adoro, o que tipo de coisa você está assistindo? Não tem nada, não tem nada. Você está vivendo. A gente não tem nada. Não tem nada. Eu acho que é isso. Olha só. Eu vou te falar. Eu não tenho nada. Eu não tenho nada. Eu não tenho nada. Você estava tão apaixonado por isso, isso é muito legal. Você tem que me deixar de comprar e me deixar de fazer. Você tem que me deixar de comprar e me deixar de fazer. Né, é? E aí? Tem que me deixar de comprar. Eu vou continuar a mudar para a newsletter. Eu vou continuar a mudar para a newsletter. Eu vou continuar a mudar para a newsletter. Eu não sei. Entre Itadori e Yuji, Megumi, ou Fushiguro. Eu vou ficar um pouco sabiado com isso. Essa é a verdade. Essa é a verdade de volta de Season 1. Porque eu lembro, eu acho que a gente acabou com Mei, Mei e Toto. A gente tem que ir para a gente, como Yuji, Megumi, Nobura. E com Marcos. Né, o cara é mais adulto. E com Maki, também. E com meu irmão. Começou! O amor. Oh, isso é todo o feminino. Isso é definitivamente ser這樣 depois da episódio 25. Isso é incrível, né? Isso é incrível. Eles vieram comer isso mesmo. Isso é incrível. Nossa, isso é incrível. Eu vou jogar! Caramba! Ok... Não, 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 a gente vai fazer missão sozinhos agora, tipo... Ok, got it? We're playing... While we're playing... Ah, eles vão aceitar. I know he's... I know he's... We're playing... We're playing with me? Wait, hold on! Remember that thing? Oh, God, man! Oh, she's so cute! Oh! Oh! That's good, man! That's really important. Oh! They're only playing ping-pong! This is all he wants! That working together on missions! I love him so much! Toto is that dude! He will make it nice, man! He wants... The joint. He likes it a lot! Really? Oh, shit! Oh, shit! Oh, shit! Oh, shit! I agree with everything he says! The joint is good! Oh, shit! Oh, shit! Oh, shit! Aw, shit! Wait, no! I want one of these drugs! It broke the spirit! Oh! It broke his spirit! No! Oh, shit! É uma depressão. Ai, ela é uma olhada. E aí ela responde. Você não está seguindo uma batalha. Por que você está seguindo uma garota? Ela só quer direções. Ela não. Nossa, ela é uma olhada. Ela é uma olhada. Ela é uma olhada. Ela é uma olhada. Ok! Nossa! A batida é muito boa. Eu não sei se eles vão me matar. Mas o Arogan não vai me matar. Oh meu Deus! Ah, gente. Essa é uma vibe escuro. Eu gostei. Ok. As cores? Nossa, os personagens. Gente, estou muito ansiosa. O Ju. O Marito. Nossa. Os vilões aí, né? O Gueto e a Finch. Talori. Eu gosto disso. Eu gosto de abrir. Nossa, gente. Está muito macabro, né? O Beste do Freno. Tem gente chorando. Isso foi tão legal. Eu amei. É muito tranquilo. Isso é o que eu esperava. Quem é você? Quem é o personagem novo? Eu realmente gostei da vibe. O Gato Diva. Todo mundo vai ficar pensando em mim. Meu Deus! Meu Deus! Meu Deus! Meu Deus! Isso é tão bom! Você conhece essa! Meu Deus! Eu amo isso! Meu Deus! Sim, meu Deus. Meu Deus! Eu amo isso! E legalizar o que eu gosto de vermelhas. Meu Deus! Oh, meu Deus! Ela é muito pequena. Ela é tão pequena comparada com essa garota Ela é muito feliz Ela gosta muito do que ela 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 Awe Ela gênau Isso é uma lelie do que ela é agora A matchmaking Meu nome é Ruko Que coisa que você quer ver sobre ela Ela é muito boa Ela é muito boa Ela é muito boa Ela é muito boa Ela é muito bonita Megame, come over e ter tia para mim Oh my gosh, ela é muito boa Eu amo as tias O que? Tá trazendo ele de volta? Ah, não. Cadê toda? Ela toda é séria. Vai começar o leitinho, né? Vai começar as coisas pesadas aí. Não, definitivamente não. Absolutamente não. Que legal. Que legal. Que legal. Arrhythmia? Não, não, não. Não, não, não. Não, 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 não. Esplanando a garota. O que você quer dizer? Não, não. Não, não. Não, não, não. Não, não. Não, não. Não, não. Ele é um pulso. Não, não. Ele gosta. Ele gosta de Jennifer Lawrence. Deixe Jennifer Lawrence. É assim, também. em frente eu me amei muito eu já sou a gente eu nunca falo com a gente oh meu Deus oh meu Deus agora? Eu sei! Gente, foi tão fácil assim! Que beleza! Ih, ele falou! Será que ele pode vencer? De toda forma? Imagina que ele pode vencer. Eu acho que ele é o melhor que você pode vencer. Você pode vencer? Mas ele vai reconhecer. Olha o que ele vai ser. Que bonitinho! Ele vai ser bonita. Eu não reconheço ela. Eu estou orgulhosa! Ele é um cara legal aqui. Ele é um cara legal aqui. Ele é um cara legal aqui. Você pode ver ele também? Eu não vi ele. Ele escolheu ela. Oh meu Deus! Ele é um cara legal. Ele é um cara legal. Ele é um cara legal Eu acredito. Ele é tão bacana! Ele é tão bacana! Ele é tão bacana! O que é isso? O que é isso? Eu só acho que é tão lindo Isso é diferente Sim O que é isso? O que é isso? O que é isso? O que é isso? Ele não tem preconceito Certíssimo O que é isso? O que é isso? O que é isso? Não, você não pode escolher alguém que escolhe E agora ele é um sorcerer Não é que eles estão colocando ele só para botar Ou vai desenvolver realmente esse relacionamento? Não vai me iludir não, eu sou romântica Eu já estou aqui chifando O que é isso? Parece muito saninha de Animes de românticos O que é isso? 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 Ele já gostou de você antes O que é isso? O que é isso? O que é isso? O que é isso? Eu adoro Eu acho que alguém vai morrer Ela é tão fofinha O que é isso? O que é isso? Não sei se ela não declarou Você não sabe se ela declarou Eu não sei se ela declarou Não sei se ela declarou Eu achei que ela ia declarar uma coisa assim Eu não lembro dela, mas ele não lembro dela. Mas não vai acontecer alguma coisa com ela, não vai? Um... Tem que ver. Megumi está carregando aqui. Ele está muito estupendo. Awww. O que? Awww. 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 E aí? Awww. Ui, e aí? Awww. E aí? E aí? E aí? Eu amo isso! Então você me disse que ele não exchangedou no... Eu queria saber a sua conversa! Ela gostou dele e nós não sabemos que ela... Ela gostou dele e não sabemos que ela... Ela gostou dele e não sabia que ela... Ela gostou dele, por favor... Sem spoiler, por favor, eu faço perguntas. Eu não sei se foi não. Não responde. Se já teve resposta, tudo bem. Mas se não teve ainda, se foi spoiler, não. Oh, meu Deus, hi. Qual foi que você escolheu essa última secção? Qual foi que você foi usado? Não, tem que investigar o nome aqui também. É que o nome dela é tão difícil. Acho ela também muito bonita. Mas eu acho que eles vão ficar juntos. Ah, olá, ok. Nós já vamos para uma missão. Eu já vou para uma missão. Eu quero saber se a sua missão vai ser. Um mole e uma espécie? Ou duas vezes? Ok, provavelmente vai ser que nós precisamos derrotar essa espécie. Não, não. Não, não. Não, não. Tem minutos de um episódio. Ou vai ser que ele vai ser um episódio. Ah, eles vão ser um outro. O mole? 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 Não, o mole? Ele vai ser um número de cermin. Ele vai comer muito ruim. Ele vai comer muito. Ela é uma película. Ele vai comer muito bem. Eu ia perguntar, onde será que fica? Nossa, o André é muito difícil, sabe? Sim. É uma irmã, não é uma irmã, não é uma irmã? Ele tem resposta de uma irmã que dá a missão dele, né? Então, ele dizendo que ele vai dormir provavelmente é ele tentando sair. O que aconteceu com ele? Ele é assim, cara. Ele é assim, cara. Ele é assim, cara. Eu tô com a mente... É com outra história, mas eu tô focando, calma. Ou você acha que o Mechamaru é basicamente... Ok. Eu nunca imaginei isso. O que está fazendo o que o Keto está fazendo? Sua habilidade seria bastante útil, mas sim. Mão de cabeça é bem, senão não me lembro. Eu tenho certeza que eu sou de ele. Tente de casar o meu próprio bando. Tente de casar ele. Fico de casar em casa. Fico de casar. Fico de casar kemá. Fico de casar. Tente de casar em casa. Fico de casar em casa, né? Não, não. Ninguém está funcionando! Essa é uma vez a gente simplesmente está acontecendo? O que é isso enquanto isso acontece? O que é isso? O que é isso? Eu estou esperando por ele! Oh, meu Deus! Ele não move! Quem? Oh, meu Deus! Oh, meu Deus! Forgeti tudo que eu falei sobre isso. Eu estou esperando por ele! Você não está morto! É isso mesmo, eu estou vendo! Ele deve ter quebrar isso! Por que? Ele está falando mal! Ele está falando mal! Isso é isso! Ele tem que fazer isso! Ele não vai ter um corpo para ele! 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 O que aconteceu com ele? Ah, o Paco também vai ter isso! Eles não vão trabalhar com a escola! Ele está louco! O que aconteceu com ele? Eu não sei o que aconteceu! Não o amor, mas eu estou curiosa! Mas por que ele... Porque ele deu uma informação para eles? Por que? Eu entendo que ele devia voltar ao seu corpo, mas no risco de todo mundo. Ok, então... Uau. Eu não sabia que ele era assim. Ele vai ganhar um corpo. Caramba. Ele vai parecer normal. Mas ele fez... Mano, por que ele fez parte com esses bichos? Eu entendo. Eu entendo ele. Eu entendo ele, mas... Ele vai fazer um corpo forte. Eu estou feliz com ele, mesmo que ele tinha que fazer isso. Ele parece muito forte. Nossa, parece muito forte. Stop! Não! Por que ele parece muito forte? Um... O cara do Shakespeare. Não, não, não. Eu entendo ele. Eu entendo ele. Ele tem que ser um traitor. Ele não vai fazer isso. Se der uma vida, você não está comemorando. Não, não. Não, não. Desculpa, eu vou parar. É uma desculpa que ele tem que... Peraí, eles estão tentando lutar? Isso. Espera, o que? Vamos lutar? Não, não, não. Não, não. Não, não. Não, não. Não, não. Ele não está comemorando. Quer dizer, ele usa iluminado. Ele tem... Ele tem... Você sabe. Então... Eu estou com uma imagem... E, claro, ele parece muito... É, é. Mas, quando ele deu o corpo forte, ele acabou. Eu não sei. Ele acabou. Caramba. Pega a roupa. É, ele deu uma tragédia lá no pessoal, né? Cara, mas ele não está bem pra caramba, né? Isso a gente não pode negar. Ele acabou. Ele acabou. Sim, o que ele desenvolveu o poder também. É, ele acabou. Ele acabou. É, ele acabou. Eu odeio como cruel ele é. Ele acabou. Ele acabou. Ele acabou. Ele acabou. Eu acho que ele está fora. O que é isso? Ela não tem um... Ela não tem o que guarda, mas não tem o que fazer aqui. Ela não tem o meu amor. Como então você tem que construir isso? Nossa, é louco, né? É... Ah, acho que cumpriu nada a sua ideia. É, deve estar preso. Não consegue nem se comunicar com ela. Claro que não. Ah, ninguém pode fazer, tipo, Gojo. Minha condição de vitória é... Oh? Caramba, amigo. Mas o meu negócio é... E dizer-me sobre isso. O meu negócio é... Você deve ter um parceiro com ele. Ele quer avisar o Gojo. Caramba, mas você não dá pra ignorar ele. Podemos? Eu não acho que você vai ser capaz de... Ok, Caramba, ok. Ele quer ser maravilhoso, não tem como. Eu realmente não gosto desse tipo de coisa que eu used to. Mas você vai ser maravilhoso. Você ainda não é? Você ainda não é? Não é? Não é? Não é? Não. Não é? Não. Não é? Não é? cara, se falou eu não lembro, são algumas coisas difíceis de pegar, mas esse filme foi incrível, o começo ali, a garota falou junto com a Nubara que gostava de Tadur e alguma coisa muito é que sou muito cómica né, ela vai ser muito cómica, e ainda mais o trânsito em formar ali a Nubara e o Tadur e fica aquela coisa, sabe? e o filme que o Tadur e ela quer ver, tipo, sentou bem um ano, né, na nossa realidade, creio eu. A risa é muito forte, a gente não pode negar isso, e esse carinho é um monte, a gente não esperava, é tudo. Mano, e esse final, o que será que vai acontecer, né? Vamos ver o próximo episódio, a gente desculpou o que vai acontecer, tá o Viva Jeff, que é né? É um maravilhoso ali então, fiquem sim, passa aí pra gente saber, vai que chegue o pessoal ali, eu não sei o que pode acontecer, mas eu espero que vocês tenham gostado da react, né, e até a próxima. Tá, eu sei o que vocês são, eu sei, o que vocês estão fazendo, como vocês conseguem, inclusive, eles estão a behavior de Jesus. Eu sei um amor, então... Eui, eu sei um amor, então eu sei que ela gosta da vida, mas eu sei o que vocês gostam da vida, então eu odeio que ele, rollers não tem sempre, mas, mas depois você gosta de Jesus, mas eu sei o que ele disse, olha só que viu, sabe, mãe, 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 mãe e mãe, 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 mãe mãe, filha, mãe, mãe mãe e mãe mãe, mãe mãe, mãe mãe que ficam de animais, mãe? Se inscreva no canal.